o chefe você vai sair na faixa contínua aqui velho na frente da polícia ainda é complicado e é com o maravilhoso Camaro da Coreia Parts que a gente vai começar mais um vídeo top no canal estamos aqui na Euro gravando aquele conteúdo top é acelera jogada de lado é carro raro é esse carro que você nunca viu na vida é Porsche que parece mato aqui tem muito conteúdo top de verdade espero que você goste deixa aquele likezinho mano 1.253 likes é a meta desse vídeo totalmente aleatório eu sei a gente tá chegando a 200 mil inscritos peço a você que se inscreva e ative o sininho para você não perder porque todo dia a gente traz pelo menos um vídeo aqui da Avenida Europa fechou tamo junto e segura essa intro pesada o que você acha 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 que você Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Opa! E aí Sudei E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Que porra de carro é esse?